A maior besteira que eu fiz foi te deixar ir Passarinho quando escapa da gaiola Não volta, ele é livre pra voar Mas por acaso ele volta Já não é mais o mesmo Já não é mais o mesmo Mudou a postura, tá tão elegante Dos pés a cabeça, nada é como antes Totalmente diferente O destino deu folga pra gente Há pouco tempo te chamava de amor E hoje somos dois estranhos Se tá de volta porque foi o tempo não resolveu nada Eu mudei, você mudou O amor se cansou e agora já era Não adianta voltar, não vai ser como era Mudou a postura, tá tão elegante Dos pés a cabeça, nada é como antes Totalmente diferente O destino deu folga pra gente Há pouco tempo te chamava de amor E hoje somos dois estranho Se tá de volta porque foi o tempo não resolveu nada Eu mudei, você mudou Eu mudei, você mudou O amor se cansou e agora já era Não adianta voltar, não vai ser como era Não vai ser como era Não vai ser como era Não vai ser como lutha Não vai ser como outra Não vai ter fé Não vai ser como era Não vai ser como era Obrigado.